Cada vez mais a escola se encarrega de educar, visando ao desenvolvimento integral da criança, contribuindo para a formação diferenciada de pessoas, de cidadãos. E nós, professores, precisamos estar convictos de que a nossa função não é apenas a de ensinar português, matemática, ciências, geografia ou história para nossos alunos. É nosso dever prepará-los para a vida, criar expectativas em torno das situações que eles encontrarão fora da escola e motivá-los a pensar, a descobrir o que poderá ser feito e o que deverá ser feito para que os problemas sociais de hoje possam ser minimizados, ou quem sabe, até instintos no futuro. É por isso que deixar de abordar um assunto tão importante como o trânsito é fechar os olhos para um problema que é de responsabilidade do Estado e de cada um.